Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 3. Galera, vamos continuar aqui com a nossa série, né, que tá quase no fim. Eu tô com a Babel Spear com 368 de ataque e 16 ali de defesa, né. Eu tô aqui com o set completo, galera, do Huragã, com Defense Up, Punish Draw, Trap Master e Bombard, né, Bombard que eu vou tá utilizando aí. Lembrando que eu ganhei também, ó, do Food Skills ali, eu também ganhei Bombard, né, eu não sei se elas se somam, né, não sei se essas duas Skills somam, mas vamos lá, né. Vai explodir um pouquinho ele também, né. Vou pegar aqui a Quest, vocês podem ver que tá como Urgente Quest, né, mas liberou todas essas Quests aqui. Eu já fiz essa Quest uma vez, a gente vai caçar aí o Ratalos e a Hachan, né, mas a outra vez que eu cacei, eu tava com uma arma que não deu muito certo e também o Ratalos não cooperou. E aí o vídeo ficou muito grande, galera, vocês sabem que eu gosto de manter aí um tamanho específico, né, do vídeo. Então eu tô resolvendo refazer essa Quest aqui, vamos lá, galera. Eu acho que de lança aí eu acho que eu dou mais sorte, né. Vamos lá, vamos pegar aqui os itens, vocês podem ver que eles dão Flash Bomb ali também. Como eu não tô tendo muito tempo aí pra farmar, né, galera, Offline. Eu tô com poucos itens aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer com o que eu tô aqui, né. Bom, é meio aleatório o lugar que o Ratalos e a Hachan começam, mas eles começam lá pro lado do... Um deles, pelo menos, começa lá no Ninho, né, que é o mapa 8. A Hachan, se eu não me engano, ela começa aqui no 4, né, se bem que tem vez que eu vou ali no 4, ela não tá lá. Mas vamos ver aqui se eu dou sorte aqui, galera, de achar um deles aqui. É, tem um voando ali, ó. Tem um saindo do mapa, ó, não sei pra onde ele foi. Eu acho que foi pra trás, né. Não sei se eu vi certo ali a sombra indo pelo canto. Vamos ver se ela tá aqui atrás. Nossa, esse mapa é muito bonito, meu. Aí, ah, não é a Hachan não, é o Ratalos. Vi errado, tá vendo? Mas vamos lá, galera, vamos bater aqui nele. Aproveitar que ele tá primeiro. Ó, tô vendo aqui os itens que eu trouxe. Vamos lá. Vou tentar bater o máximo que eu conseguir aí, galera, no Ratalos. Lembrando que ela é um monstro muito chato. Opa. Ah, tá bom. Peguei um Everty. Quem sabe eu pegasse um Plate ali, né. Essa é a vantagem de ir com a lança. Ah, não acredito que eu acertei bem no meio. Acertei nada, né. Vamos explodir ele aqui já, galera. Vamos aproveitar aqui e vamos explodir logo. Não, 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 não. Toma aí, ó. Batei bastante aqui. Deu a chance, né, a gente aproveita. Opa. Consegui defender aqui. É, e não deu. Vamos lembrar que essa armadura... Opa. Toma um counter aqui. Essa vai ser uma bela de uma vantagem aqui, galera. Eu tô queimando aqui, né. Vamos rolar aqui perto da água, que só precisa de um, né. Rola uma vez ali e pronto. Já apagou o fogo. Opa. Aproveitar que ele deu a chance aqui. Toma counter. Nada disso. Essa é uma das vantagens... Ah, não. Ih, galera. A Ratinha chegou. Já trouxe o Dung Bomb aqui. Que eu fiz mais também, que a quest... Não. Tá de brincadeira. Eu parei pra prestar atenção no bicho, meu personagem, né. Olha, o Ratalos já tá querendo me ferrar aqui. Nossa senhora, para, velho. Mano, deixa eu tentar sair daqui. Que pressão foi essa? Ah, ele queimou o rabo da Ratinha ali. É, galera, é... Olha lá. Essa é uma das questas que, assim... Essa quest, ela tem todos os Monster Hunters, né. Ratalos e Ratian. É uma quest bem clássica. Vou tacar logo duas aqui. Vamos ver se eu expulso ela logo. Ah, filha da mão. Vai embora. Deixa nem eu falar. Cadê o Ratalos? Ah, ele ainda vai dar o rasante. Eu tenho que me lidar com a Ratinha aqui. Vamos bater aqui nela. Ele já veio proteger. Não, eu tô dando muito azar nessa quest. Você tá de brincadeira. Eu vou lá. Como eu tava falando, galera? Ai, Deus. Nossa senhora, que pressão. Das quests do Ratalos e da Ratinha, eu acredito que a do Tria aqui é uma das mais chatas que tem. Eu ainda não farmei a arma muito forte. Pra você farmar as armas muito fortes, é bem chato. Mas eu já tinha falado... Sai daqui, Ratinha. Eu já tinha falado... O Tria, ele é bem chato de você... Para armar. Mano, a Ratinha não vai embora. Parece que até que a Dung Bomb não funciona pra nada aqui. Vai embora agora? Embora. Vou aproveitar aqui e espancar o Ratalos, galera. Vou bater o máximo que eu puder aqui. Sozinho você não é nada, Ratalos. Mano, para, velho. Nossa, ele não para quieto. Olha lá. E taca vento e voa. E gira o rabo. Mas o rabo eu posso dar um jeito aqui. Pera aí, ó. Pera aí. Deixa eu preparar aqui. Voa. Ah, mas não é pra voar pra mudar de mapa, né? Vou tentar explodir ele ali. É, outra quest, galera. Eu tinha terminado ela com mais de 30 minutos. O Ratalos, ele estava mais chato do que agora. Na verdade, ele não parava de voar de um lado e pro outro, né? Então, eu demorei muito. Agora, ele ainda está um pouquinho mais no chão. Pra vocês verem como foi chata a outra quest. Por que eu resolvi fazer novamente nesse vídeo. Errei aqui. Vou marcar ele logo. Está logo na cara aqui. Isso. Toma mais três. Agora, vamos dar um counter aqui nesse grito. Uma, duas, três também. Ótimo. Ó, vem ele, ó. Ele é esse arrasante aí, famoso mesmo. Nossa, ele não está passando em mim. Vamos bater aqui. Fica girando aí, fica girando. Toma um counter. Continua girando, por favor. Só não tropeça. Nossa senhora, ele inverteu ali a rabada. Quase que eu tomei. Se eu continuasse girando aqui, seria uma vantagem muito grande. Opa. Esse golpe aí já não é muita vantagem. Ia dar um counter ali, mas... Opa. Vamos dar mais um counter. Não, errei o counter. Nossa, ele está cooperando muito agora, galera. É. Não deu tempo de dar o counter. O golpe foi muito rápido. Mesmo tendo até uma bela defesa contra fogo, né? Ainda tomei um belo dano ali. Vamos lá. Não vou perder essas chances, não. Qualquer chance aí é bem-vinda contra o Ratalos. Eu vou para lá. Vou mexer o HP. Se ele vai ficar no alto, se der uma chance aí, a gente... Nossa, pegou... O counter, ele pegou logo o vento nas minhas costas. Você está de brincadeira, né? Olha, que bicho chato, cara. Ai, é. Não, mas eu quero encaro. Desce aí, Ratalos, desce aí. Desce logo, filho. O bicho que gosta de voar. Toma, uma, duas, três. Beleza. Só lembrando que eu acredito que eu não vou conseguir cortar o rabo. Bom, estou parado, vou aproveitar. Olha. Precisa de uma armadura com anti-vento aqui, né? Para ficar embaixo dele. Porque, pelo amor de Deus... Vamos bater aqui. Ah, errei o ângulo. Aproveitar toda a chance, galera. Toda a chance aqui. Vou dar uma e dar um counter. Nossa, o counter pegou nas costas. Eu estava um pouquinho de lado ali. Não. Sai, sai, sai. É, tem que... Nossa, pegou duas. Pegou a patada ali. Filha da mãe. Vocês veem que a pressão desse ratado, galera, é muito maior do que os outros monstros que arrancam. Olha. É vento, é fogo. Não, mano. Eu pensei que ele ia me acertar de novo. Sai daqui do canto. Vai. Ah, não era para fazer isso. Era para rolar só. Vou parar aqui essa flash bomb. Nossa, a ratinha chegou. Mano. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo cegar eles. Eu acho que o tempo está perfeito aqui, galera. Vamos ver. Ei, coisa bonita. Isso, ratado. Bate na ratinha. Vamos aproveitar aqui, galera. Não, vamos lá apanhar. Pera disso, counter. Nossa, derrubamos. Nossa, por sorte eu dei uma escudada no grito da ratinha. Aí, ela já quer logo colocar o terror. Vamos lá. Vamos continuar batendo aqui no ratalos. Filha da mãe. Pera aí, pera aí, pera aí. Opa, não. Ah, droga. Vê os dois da patada, eu tomei a da ratinha. Não, eu fiquei tonto. Mano, tonto. Nossa senhora. Não, achei um espaço aqui, galera. Nossa, achei um espaço aqui para sair fora. Você é louco. A ratada mudou de mapa. A ratinha está doida ali no canto, achando que eu estou ali ainda. Sai daí. Ah, não. Eu odeio esse golpe dela. Se ela vir com tudo, ela só fingiu, né? Vamos marcar ela aqui, galera. Matalos está indo ali para 11, né? Mas ele não para ali. Então, provavelmente, ele vai lá dormir. Deve estar fraco já. Bom, como todo Monster Hunter, galera, que tem quest multi-monstros, né? Dois ou mais monstros aí. Os monstros, ele vem com a vida reduzida, né? Mas não sei porquê. Eu acho que é por causa do Ratalos, na verdade, ficar fugindo demais na quest passada. Nessa, ele está super cooperativo, para vocês terem uma ideia, né? Mesmo ele fugindo do mapa, voando para um lado, aí para o outro, de vez em quando. Ele está cooperando muito, se comparado com a última quest que eu tentei fazer. Eu finalizei a quest, mas deu muito tempo, aí eu não gostei nem um pouco da quest. Estava de Switch Axe também, né? Não estava de lança. Lança aí, você tem o counter, você pode manter a pressão. Então, eu acho uma boa pedida aqui contra o Ratalos. Olha ele aí, ó. Está grande ele, hein? Vamos lá. Nossa, o que foi isso? O meu escudo defendeu a patada e logo em seguida pegou o grito, galera. Ou seja, eu não posso defender ali perto da pata dele, né? O que está acontecendo aqui? Nossa, ele está me empurrando com a cabeça dele. Aproveita aqui, vamos bater bastante. Quero finalizar ele. A gente finaliza antes que o Ratinho aqui ajuda ele, né? Nossa, para de me empurrar, mano. Opa. Estou batendo bastante nele aqui, galera. Nossa, estou batendo muito. Ah, não deu tempo de eu defender. Pegou o vento, ó. Não pego fogo, mas pego o vento. Ah, não vai me acertar mais. Deixa eu ir fora. Vamos lá. É, dá um counter ali para não tomar esse dano. Sai. Quando ele fica nesse padrão aqui, ele fica muito chato. Opa, dei sorte aqui. Eu ia dar uma estocadinha e dar o counter, né? Como ele tomou um flint ali, a gente conseguiu confirmar mais dois danos ali. Beleza, vai estar aqui. Counter. Nossa, perfeito. Eita, a Rat já chegou. Eu nem vi. Talvez eu consiga matar ele logo aqui. Não, não faz isso. Vem cá. Vem cá, que a Rat já não viu ainda. Ela está longe, vou aproveitar. Não, velho. Agora ele ficou mais agressivo. Agora os dois juntos, aí lascou. Tem que dar um jeito de sair fora daqui. Nossa, nossa, nossa. A estamina já era. Nossa, olha o combo. Nossa, que sorte que eu dei. A Rat já me empurrou para fora. Vocês viram que se eu continuo ali, galera, ele ia me finalizar. Ia levantar sem estamina, ele se atacando sem parar. Era uma vez um hunter. Bom, mas como o Ratalos está bem ferido aí, eu acredito. Eu vou... Vamos na louca, né? Agora vamos entrar lá e vamos tentar caçar ele lá mesmo. A Dung Bomb não está querendo funcionar como deveria, né? Mexer aqui a estamina. Beleza, vamos lá, galera. Opa! Já está a Ratch. Ah, o Ratalos voltou para cá, ó. Ah, maravilha. Espera ele descer aqui. Desce. Ah, que filha da mãe. Ainda bem que eu estou esperto aqui. Já dei logo um counter no alto. Fica a descer não, ó. Segundo hit ali. Não, não consegui. Esse golpe aí é muito difícil de revidar. Vou parar aqui a bomba, galera. Mas ele dá uma chance aí para a gente poder explodir ele de novo, né? Opa! Apanhar bastante agora. Está na hora de morrer já, né, Ratalos? Já apanhou muito. Ah! Eu acho que ele concorda também, galera. Falei brincando aqui porque eu não vi... Não vi nele mancando, né? Falei... Será que ainda falta muito, né, para matar esse bicho? Beleza. A gente guardou ali os barrios, né? Os barris. O barril bombe ali... Não é o mais, né? Também. Eu não trouxe item para combinar o mais. Mas está ótimo, né? Com a skill Bombardier aí que eu tenho, vai dar um belo dano. Vamos lá, galera. Agora vamos finalizar a Ratchian. A gente conseguiu um tempo bom aqui contra o Ratalos, né? Estamos aí em cerca de 14 minutos. Vamos ver se eu consigo fazer uns 25 minutos no máximo aí, né? Para poder finalizar a Ratchian. A Ratchian é mais fácil de matar. Porque ela fica no chão, né? Ela não é que nem um Ratalos que fica fugindo o tempo todo, né? Ela gosta de dar as fugidinhas também, mas ela fica muito mais tempo no chão. Beleza. Ela está aqui, você está bem no peito dela. Se você quer correr... Se ela correr, a gente já estava preparado. Vamos passar aqui. Não é tranquilo. Não, ela tropeçou em mim. Mas dei sorte ali que não pegou. Mas ela está tropeçando demais, né? Que isso? Opa. Continua, Ratchian. Continua. Isso. Continua. Ela continua perfeita. É um golpe que eu não quero tomar, mas vamos aproveitar aqui para dar uns hits aqui no rabo dela, né? Nada disso. Consegui mais dois. Vocês veem a diferença absurda, né, galera? Ah, já está o tempo todo aqui no chão, ó. Ela deu um double ali. Por sorte, eu consegui dar um jeito. Nada disso, Ratchian. Aí ela faz isso daí, a gente vai para cima e... Tome. Volta. Pode voltar. É, aí... Deu o counter pulado errado, mas faz parte. Opa. Ela está apanhando demais, essa Ratchian. O cara aqui, ó. Bando o peito, bate, bate. Não vê a diferença, né, galera? Olha o tanto que eu já bati na Ratchian. Bando o Ratchian, ele já teria voado, teria ido para longe. Lembrando que a gente não pode subestimar o monstro também, né? Mano, esses bichos aqui estão ficando agressivos. Deixa eu ver se eu consigo finalizar alguns deles. Esses Jagu aqui, eles costumam atrapalhar bastante aí, né? Se eles ficarem agressivos desse jeito. Aí, ó. Vai daí, rapaz. Muito cuidado com isso aí. Vamos lá, galera. Ah, não acredito. Vai me trollar? Vamos ver se eu consigo dar um jeito de explodir isso aqui, galera. Ah, defendi na hora errada. Sai, sai. Sai. Caramba, me deixa. Nossa, não explodiu? Nossa senhora, certinho. Isso foi perfeito demais. Vamos aproveitar aqui. Ah, acertei um hit só na cabeça ali agora. Bom, aparentemente ela está mudando de mapa, né? Vamos ver para onde ela vai. Ah, ela voltou para a caverna. Foi lá ver o presunto do Rata Alos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos provar aqui o ataque, aumentar um pouco mais. Vamos parar uma Pitfall Trap. Vamos colocar aqui logo, galera. Fica paradinha aí, ratinha. Fica paradinha. Isso, perfeito. Nossa, eu coloquei a bomba errada. Nossa. Olha aí, galera. A pressa é inimiga da perfeição, tá? Coloquei tudo errado aqui agora. Agora eu vou ter que explodir com a lança. Ainda vem um bicho aqui me atrapalhar. Ah, mas deu certo. Explodi na cabeça ali ainda. Alter. Nossa, eu não acertei nenhum hit. Beleza. Ah, acertei um hit ainda, antes de tomar o vento aí. Nossa, essa ratinha está apanhando muito. Passou direto ali, pensei que ela ia me acertar. Vou colocar mais uma Trap aqui, galera. Vamos lá. Vamos aproveitar e gastar o que a gente tem aí. Eu não vim para capturar ela mesmo. Vim para caçar, né? O que você está fazendo, ratinha? Vim logo para a teléfono. Nossa, ela passou a pata por cima ali. Isso, vem. Beleza, vamos dar um bastante dano aqui. Nossa, eu errei duas. Nossa, esse bichinho aqui também está atrapalhando. Vamos lá. Opa. Então vamos ali um counter. É, não precisou ali. Vamos bater aqui no rabo dela, por enquanto. Esse bicho aqui está me atrapalhando. Não, não, não. Fiz na hora errada. Não faz parte. Vamos lá, galera. Nossa, não estou acertando nada. Peraí, peraí, para de... Virou ratalos agora, é? Para de voar. Acabar com esses bichos aqui, eles estão atrapalhando. Opa. Usa mais um Mighty Seed. Isso, vem pelo chão, fica quietinha. Vamos lá. Não, o counter... Mano, não estou acertando um monte de hit ali na conta. O que é isso? Nossa, agora que eu vi, minha vida está bem baixa. Vamos muito cuidar daqui. Nossa, essa foi sorte. Eu fiquei com sorte, mas eu fiquei bem na cabeça dela. Aí, eu defenderia se não fosse ali pela pesada que ela me deu. Bom, ela está fraca já. É, galera, um bom tempo aí nessa quest agora. 21 minutos. Lembrando como eu comentei com outra arma, eu fui de Switch Axe antes, eu tinha feito 30 minutos. 30 minutos e pouco que eu finalizei a quest. A Rati já está soltou, né? Então, a gente já pode finalizar ela aí. Ah, eu tenho trap aqui para combinar ainda. Vamos lá, galera. Beleza. Está ela chegando aí. Vamos ver se dá tempo de eu colocar trap. Vamos lá. Deu tempo. Só bater aqui. Só bater, bater e bater. Tem mais uma trap. Se ela sair, eu vou colocar outra trap também. Só para a gente finalizar ela rápido. Ela saiu. Vamos lá. Se ela deixar, né? Mano, me deixa. Espera aí, galera. Ah, mano. Errei o counter. Nossa senhora. Quase que ela me pega. Toma cuidado aqui. Dá um counter, né? Vamos respeitar aí o monstro. Opa, pegou bem cheio essa, hein? Ótimo. Uma, duas, três. Desperdicei o counter, mas... Opa. Sai fora. Tá, vamos ver se eu consigo combinar agora, galera. Rapidinho e pronto. Beleza. Combinamos. Sai, Hatcher. Colocar rapidinho, ó. Estou com o trap master, né? Então eu coloco a armadilha muito rápido. Ah! Nossa, entregou. Vou pegar um ângulo melhor aqui. Eu não erro esses hits aí para o besteiro. Mano, esse inseto está querendo me paralisar. Vou dar um counter aqui. Tá aí. Mais um hitzinho, né? Finalizamos a Hatch. Vocês viram que a Hatch é muito mais rápida, galera? Eu demorei pouquíssimo tempo aí. Eu acho que foi metade aí do tempo que eu... Demorei para caçar o Hatch. Mas isso foi no fato do Hatch ser muito fujão, né? Vamos finalizar esses bichos aqui. Senão eles não vão deixar eu pegar o Carve, não. Vai ser atropelando assim, ó. Pronto. Problema resolvido. O Hattalus é bem mais chato, né? Ele voa para tudo quanto é lado da tela aí. Além de fugir bastante, ele... Vários golpes dele aí é aéreo. Ele tem aquele... Aquele mal para no chão. Ele já dá uma... Solta uma bola de fogo e vai para trás. Ou ele faz alguma outra coisa. Ele é muito mais agitado aí do que a Hatch. A Hatch tem muito golpe curto aí, né? A gente consegue ficar ali bem perto, próximo dela ali. Dando bastante dano, né? Fazendo bastante dano. Nossa, dá até um papel de parede isso aqui, ó. Ficou muito bonito. Esse mapa é sensacional de noite aí, né? Galera, de lança é muito tranquilo nessa quest. Só não é tranquilo como vocês viram enfrentar os dois juntos, né? Os dois juntos nunca é tranquilo. Aqui nutri muito menos ainda, né? Viu uma hora ali que eu ia morrer se não desse a sorte ali. Espera aí, deixa eu ver o que temos aqui. Vou guardar. Isso aqui eu vou guardar também. Isso aqui eu não preciso. Não. Não. Bom, é isso. Deu uma certa sorte aí nessa segunda quest, né? O Ratalos, mesmo ele sendo bastante chato aí, dessa vez ele cooperou, né? Poderia ter cooperado mais, né, galera? Mas também já é pedido demais. O Ratalos da terceira geração aí, principalmente do Monster Hunter 3, ele é muito chato. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Vamos finalizar esse vídeo por aqui. Lembrando, deixem aquele like, galera. E o gostei... Bom, gostei é o like, né? Deixem o like aí, galera. Se inscrevam aí, caso queiram acompanhar o restante dessa série, né? E é claro que o meu canal nunca vai parar com o Monster Hunter aí, né? Mesmo eu começando com a série do Zelda. Logo mais eu apareço aí com umas novidades aí de Monster Hunter pra vocês também. É isso, pessoal. Até a próxima caça. Falou! Tchau, 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 tchau.